Tudo bom, pessoal? Bom, hoje é terça-feira, feriado aqui nos Estados Unidos. Muita gente já emendou esse feriado desde sexta-feira, passada agora, porque é 4 de julho, um dos principais feriados aqui nos Estados Unidos, que é a Proclamação da Irrependência. É que, na verdade, aqui não é bem a proclamação, é considerada a assinatura da Declaração de Independência. Isso foi no ano de 1776. Eu vou contar um pouquinho para vocês, só para vocês terem ideia, e vocês vão entender por que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, só para trazer um pouco de informação para vocês. Naquela época, dois heróis foram muito evidentes, que foi o Benedict Arnold e o George Washington. O George Washington, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, que propositalmente foi colocado na nota de um dólar, é aquele rosto que está na nota de um dólar, colocado na nota de um dólar, não porque a nota, porque ele vale pouco, mas pelo contrário, é porque a nota mais comum é o que mais tem, a nota que mais tem, então, realmente, foi uma forma de homenageá-lo muito bacana, colocar na nota mais comum e mais acessível a todos. Tanto o George Washington quanto o Benedict Arnold foram dois grandes líderes na Revolução, foram duas pessoas que foram, em todos os textos que vocês forem ler sobre eles, vocês vão ver que são duas pessoas que foram líderes motivadores, guerreiros que iam muitas vezes nas principais batalhas, eles iam na linha de frente ali para realmente conduzir as pessoas, eles traziam as pessoas e por isso se tornaram os heróis que eles se tornaram. E aí, no dia 2 de julho, a declaração de independência foi proposta ao Congresso, foi votada e foi efetivamente aprovada e promulgada no dia 4 de julho de 1776 e ela foi assinada por duas pessoas, o John Adams e o Thomas Jefferson, que também é muito conhecido, o Thomas Jefferson, o John Adams nem tanto, mas o Thomas Jefferson muitas pessoas conhecem, já ouviram falar, pelo menos. E a partir desse momento, as 13 colônias americanas que faziam parte do Império Britânico passaram a ser oficialmente, legalmente independentes. O que foi muito curioso, e muitos mitos, muitas histórias, muito misticismo acompanha essa declaração de independência, uma delas que é até curioso, é que justamente o John Adams e o Thomas Jefferson morreram no mesmo dia, os dois morreram no mesmo dia, que foi no dia 4 de julho de 1826, se não me engano, 26, 27, 26, porque foi exatamente 50 anos depois da assinatura da declaração de independência dos Estados Unidos. Ou seja, os dois que assinaram, coincidentemente morreram, não foi? Morreram juntos. Foi no mesmo dia. exatamente 50 anos depois da assinatura da independência dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Vocês já viram muitas pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos, tanto em alguns aviões, como na Disney, quando vocês vão na Disney, em SeaWorld, ou em alguns parques, vocês chegam lá, e antes de algumas atrações tem aquela homenagem que eles fazem aos heróis de guerra, né? E eu resolvi contar uma história para vocês, porque por muito tempo eu achei aquilo ali uma idiotice, né? Eu falava, poxa, que saco, né? A gente fica 40 minutos na fila para assistir um show, uma apresentação, e antes dessa apresentação a gente ainda fica mais uns 5, 10 minutos ali ouvindo aquela ladainha das pessoas agradecendo os soldados, do exército, do Navy, da aeronáutica, os heróis de guerra, os aposentados, os retirados. Falei, mas que besteira é isso, né? E com o tempo aqui a gente vai aprendendo algumas coisas. Primeiro a gente vai aprendendo um pouquinho da história, aqueles que querem realmente criar raízes, né? Não aqueles que vêm para cá para, opa, eu estou em um país bacana, vou ficar de oba-oba, vou ficar junto com a comunidade brasileira porque eu não quero ficar, me misturar com os americanos. Não é bem assim, né? Mas quando você vai para um outro país, como eu disse em muitos vídeos, a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa se agregar, ela se agregar naquela cultura, ela entender os costumes, respeitar os limites, se enraizar para que aquilo ali realmente tenha um propósito, né? Você não vem aqui só para pegar o que tem de bom, você vem aqui para oferecer também o que você tem de melhor. Então, com o tempo a gente vai estudando e a gente vai conhecendo a história, vai entendendo por que que essas pessoas têm tanto orgulho dos militares, né? São pessoas, são jovens que muitas vezes vão para guerras, vão para conflitos, vão para situações em que em alguns momentos significam sim, é real isso, uma ameaça à segurança nacional em alguns casos, não todos, mas em alguns casos. E eles vão lá sim, de peito aberto para efetivamente cessar essa ameaça, para que a gente possa ficar em casa com segurança, para que a gente possa ficar no escritório com segurança, para que a gente possa, para que nossos filhos possam andar na rua tranquilamente, essa guerra acaba acontecendo do outro lado do mundo e não aqui dentro do território. Então, eu quero deixar essa mensagem para as pessoas, porque o brasileiro não tem esse costume, não valoriza o exército, não valoriza a polícia, não valoriza a aeronáutica, está tudo sucateado por causa dos governos, eu concordo 100% com vocês, muitas vezes, o exército brasileiro, ele tem a vontade, ele tem essa molecada, eu falo molecada com carinho, tem realmente essa fibra, essa gana de querer, sabe, proteger mesmo, muitas vezes acaba intervindo em situações de conflito interno muito sérios, o exército de selva no Brasil é muito conhecido mundialmente, a gente ouve aqui, inclusive, dos militares americanos, elogios sobre, acho que é a tropa da selva, que se chama, não sei direito como é que chama, mas assim, a gente não vê esse amor pela sociedade, não só pelo país, mas pela sociedade, a gente não vê isso entre os brasileiros, e cada vez que a gente passa por esse feriado aqui, por essa comemoração aqui, eu me lembro disso, e um pouquinho de aperto no coração, e às vezes eu sinto que, poxa, seria muito mais, mais proveitoso se os brasileiros aprendessem a se unir, de verdade mesmo, não ficar reclamando, o brasileiro adora reclamar, reclamar principalmente em rede social e falar mal do outro, mas realmente se unir, fazer a coisa acontecer sem baderna, sem quebra-quebra, sem nada mais, assim, realmente conscientemente fazer a coisa acontecer para que o nosso país possa mudar e dar uma perspectiva um pouco mais futura sobre algumas coisas, a gente se preocupa bastante com a forma que o crime tomou conta do país, não só crime político, mas o crime como um todo, crime organizado, tráfico, armas, drogas, uma série de coisas, o governo busca tanto angariar recursos através de cobranças de impostos e mais impostos em cima de empresas e trabalhadores e uma série de coisas, ele esquece que se investigasse um pouco mais e tivesse vontade de buscar esse dinheiro de crime, é um dinheiro que ele simplesmente vai lá e pega para ele, porque é um dinheiro ilícito, então fica necessariamente para o cofre público, mas enfim, façamos votos que um dia o nosso Brasil tenha essa consciência e que um dia a gente possa se orgulhar do país como eu tenho certeza que amanhã muitos americanos vão levantar com orgulho do que eles viram hoje das celebrações, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado, feliz 4 de julho para todos nós. Tchau,